E você que quer comprar livros, CDs e brinquedos, precisa comprar, afinal de contas todo mundo tem uma criança pra presentear, quer presentear com uma boa música, com um bom livro, mas às vezes não tem tempo, trabalha até tarde, como é que você vai fazer? Compre pela internet, ó, é só acessar www.submarino.com.br, aparece a homepage, o que você vai encontrar? Vai encontrar a descrição, o que mais pra comprar o produto de vocês? Você vai encontrar separado artigos, livros, CDs e brinquedos, em cada um deles tem a descrição do produto. Preço, sinopse dos livros e algumas músicas você pode ouvir também. Como é que você faz pra comprar? Você vai acessar o site, eles vão entregar em mais ou menos no máximo 7 dias, chega aí você já tá com o presentinho do amigo secreto, né, e não tem que sair correndo pra comprar. Outra coisa legal, facilita o pagamento pra você, acima de 50 reais em 3 vezes nos cartões Visa e Mastercard, é isso? Você concorre diariamente a mil reais em Vale Compras e toda semana até o dia 23 de dezembro, você concorre a um Peugeot por semana. E vamos aos preços aqui, vamos falar agora da Nenezinho da Estrela, saindo quanto, Carol? 29 reais. 29 reais, olha que lindo. E aqui, CD série Milênio, quanto cada um? 7,90. 7 reais e 90 centavos, tem aqui, ó, do Chico, maravilhoso. E o livro do Chico também, da Regina Azapa, primeira biografia, com 30% de desconto, ou melhor, 35% de desconto, parece que esse livro tá, né? Quanto tá saindo? 9,75. 9,75. Este livro eu quero de presente, viu? Pra saber um pouquinho do Chico. Então, ó, sabe o que você vai fazer? Você vai acessar www.submarino.com.br, vai fazer a relação do que você quer, vai comprar e no máximo em 7 dias tá aí na sua casa.